Fala galera, aí aí, curtindo o canal do Leão? Pô, nesse momento é que eu preciso da força de vocês, hein? Bola parada, tempo de vacas magras, de notícias, mas tem muita, muitos vídeos, muitos vídeos lá no canal. Pô, vai lá, dá uma visitadinha, dá essa moral pra gente, tem piadas, tem sonhos lá que eu e Paulinho fizemos. Dá essa moral pra gente aí, www.canaldoleão.com.br, tá legal? Olha aqui, quer trocar seu carro usado por um carro novo? Pô, vai na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira, ou então ligue, 30179797, fala com Beto ou com Marcelo, tá legal? Dá essa moral pra gente aí, Rob Mar Automóvel, valeu? Olha aqui, galera, os jogadores do Fluminense tiveram uma atitude muito, muito, muito honesta com o clube. Os jogadores do Fluminense tiveram o papel de homem. Viram que a situação do Fluminense é complicada, a situação financeira beira o caótico. Vocês imaginam, com a bola rolando já estava difícil? Imagina agora, sem arrecadação, sem público, sem renda. Então o presidente do clube propôs e os jogadores aceitaram redução salarial. Vão aceitar ganhar menos até que as coisas se normalizem. Olha, o mês de março, por exemplo, ainda não foi pago, mas o clube quando pagar, vai pagar 65% do salário quando tiver com o dinheiro na mão. E os outros 15% vai diluir no final do ano. Para o mês de abril, agora, esse mês agora, o pagamento vai ser integral. O mês de maio, eles só vão receber 25%. E junho vai ficar dependendo se vai ter volta ou não no futebol. A situação realmente é grave, não é só o Fluminense, todos os clubes do Brasil estão enfrentando isso. Até o próprio Flamengo, que estava nadando em dinheiro aí, já está pegando aí um empréstimo de 40 milhões. Para vocês verem, o Flamengo que estava nadando em dinheiro, tirando onda, está correndo atrás de um empréstimo aí de 40 milhões para equilibrar as finanças. Agora, imagine os outros, muito complicado. O Digão e o Nenê, que lideraram os jogadores nessa negociação, eu achei muito legal. Todos os clubes estão negociando, tem muitos clubes aí com dificuldades, jogadores irredutíveis, porque, na verdade, o coração do jogador está no bolso. Não está para discutir, e até é a profissão dos caras, é onde eles ganham dinheiro. Mas, pô, chega um determinado momento que tem que se entender, que tem que ceder. E ainda bem para o Fluminense que os jogadores compreenderam. Agora, o único detalhe que tem nessa negociação é o seguinte. O Fluminense marcou os prazos, determinou os prazos. Se não cumprir os prazos, aí não vai estar valendo nada. Aí os jogadores vão receber integralmente, não vai valer a redução salarial, porque foi a forma dos jogadores também se calçarem. O Fluminense está correndo atrás, está tentando empréstimos para poder cumprir os compromissos, e vamos torcer para que tudo dê certo e que essa bola role logo, né? Pô, está um tédio, cara. Pô, final de semana sem futebol, meio de semana sem futebol. Para vocês que só torcem, já é complicado. Imagina para quem, como eu, trabalha nisso. Fica muito complicado. E eu estou recebendo pelo WhatsApp. Você pode participar do canal pelo WhatsApp também, tá legal, gente? 99, vou falar aqui para vocês aqui, que eu não consigo decorar. Vamos lá. 9987-68-400. 9987-68-400. Pô, vai lá, interage. Eu estou respondendo a todo mundo, estou podendo conversar. Vai lá, entra, interage com a gente, fala o que você quer saber, tá? E dá essa moral para a gente. E está muita gente pelo WhatsApp me perguntando quando que o futebol vai estar de volta. Gente, não sei, ninguém sabe. A CBF agora está... Vai lançar o projeto agora, nos próximos dias, é o seguinte. Ela quer fazer o exame, o teste do coronavírus nos 180 clubes da primeira, segunda e terceira divisão e em 80 clubes do futebol feminino, em todo o Brasil. E dentro desse estudo, ver quem que está melhor, né? Quem tem o problema, quem não tem e tal, para poder já começar a liberar, pelo menos, treinamentos em grupos reduzidos, mas equilibrados. É um projeto que ainda está em estudo, a CBF está tentando e está todo mundo aí desesperado, louco, louco, para o futebol voltar. Legal, galera? Olha, dá uma moralzinha aí, canal do Leão, para a gente aí. www.canaldoleão.com.br Pô, vem, participa, se inscreve aí. Valeu? Fui! Deu! Deu!